o pessoal bom dia bom dia pessoal estamos aqui na prainha de Santa Fé do Sul ó ó que bacana pessoal Dona Angélica tá se tá se refrescando aí Dona Angélica calor tá muito né pessoal aqui ó vários quiosques tá aluga-se depois a gente vai descer ali né Dona Angélica e vamos mostrar o valor né da diária dos quiosques gente é calor é calor pessoal aqui é bem tranquilo ó tem uma prainha lá embaixo os quiosques aqui ó é para você vir seja com a sua esposa com o namorado com a namorada com a ficante né Dona Angélica com a família com os parentes com amante também pode adivinha legal ó traz o cooler traz aí o cooler cheio traz o carvão e ó só pegar né Dona Angélica é o passarinho é o bebê não é bebe na aguinha e a água no rio não tá água lá no merro que é se afogar não é muita água é muita gente mas tá essa 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 refresca e vamos depois de ser por rio gente só estou dando aquela molhada aqui né porque tá calor realmente calor pessoal mas depois iremos descer no rio ali ó e mostrar para vocês tá então escutando o barulho da Arara Arara Azul olha pessoal aqui Arara Azul é divisa já do estado de São Paulo com Mato Grosso né e é muito bacana aqui ó hoje meio de semana não tem ninguém né só seu é Deus seu é Dona Angélica tá bom aí ó aluga um quiosquezinho desse e faz um churrasco né Dona Angélica aproveita um dia aqui bate os 40 praticamente quase todos os dias olha 40 todos os dias não digo mais 38 37 38 sim todos os dias gente é calor mesmo é muito quente estamos aqui na cidade de Santa Fé do Sul e iremos mostrar para vocês a diária desse chalé não aqui não tem chalé é o quiosque é os quiosques chalés é onde você posa pessoal mas aqui não tem chalé Indiapurã tem chalé com geladeira hi-fi boa internet olha que é no meio do mato olha 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 esse macatinho tá se comunicando aí pessoal ó quiosque 30 reais ó antes de usar dirija-se a secretaria do parque gente aqui é tão legal não é só no nordeste que tem o lugar de colocar a rede não aqui também tem também tem olha aí gente interior também tem ó você traz a sua rede enquanto a patroa tá fazendo ali a comida o rango né você tá descansando ah mas a patroa deixa muito já pensou deixa não marido aqui deitar descansando e ela lá tá fazendo o almoço rapaz impossível impossível que negócio é esse levanta homem olha direitura natureza tem uma trilha ali também né tem tem uma trilha olha gente são vários quiosques aqui tá certo e tem também do outro lado de lá tem um lugar de acampamento né tem uma estrutura bacana para quem gosta de acampar né Dona Anjela também ó o cantinho da molecada das crianças ó e brincar e quantos pais estão né aqui olha aqui ó tudo limpinho é tudo limpinho ó pessoal tem uma família que cuida né é tem um casal que cuida aqui é um casal muito muito gente bacana eles ó fizeram limpeza todinho hoje de manhã aqui a gente tava ali eles catando rastelando né eu é um lugar simples mas bacana eu gosto pessoal né não é um lugar requintado não é natureza né já que você comentou aí sobre lugar requintado gente se vocês observar o meu cabelo aqui no interior ele fica mais 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 abistoso mas bonito né o motivo também é a água aqui nessa é verdade a água aqui e outra coisa gente tem uma moça que ela cuida né do meu cabelo a neide né uma pessoa maravilhosa simples e ela no sábado eu fui né escovar ele hidratar escovar aí ela falou assim ué mas você não sai não assim com seu hélio para ir para os lugares pois sim a gente dá um rolezinho para ela então vou te mostrar uns lugares bem chiquitoso porque é sua cara falei não escuta seu hélio eu falei assim falei não gostamos a gente gosta da simplicidade não é seu hélio a gente gosta disso gente de lugar assim ó quanto mais simples melhor nada de muita gramur é porque tem pessoas gostam de ostentar né tem pessoa que não tem tutu patatá patatá mas gosta de ostentar bastante gosta de ostentar aí problema de cada um né eu sei que deus gosta de não me lembrar como é que tá gravando eu tô gravando não se preocupe não sou cinegrafista tá se a senhora me chamar atenção mais uma vez vou pedir as contas tá é que ele é muito engraçado gente ele vai gravando mas o celular tá aqui ele tá olhando para outras bandas já lavou não olha dona Angélia não me não me chama atenção novamente não que eu peço as contas bota o senhor no pau só vai levar na justiça só vai ter que pagar uma indenização muito caro o seu hélio viu tá entendendo aqui tem muitos macaquinhos pessoal bastante agorinha mesmo a gente viu vários né e desceram todos lá para o rio para para revitalizar o esqueleto olha isso aqui o copo dos cachaceiros aqui se refresca um cachaceiro aqui se refresca Olha que maravilha né, olha gente, um calorzão desse, olha lá tá vendo gente, entrada exclusiva para campista, olha lá pessoal, outro lugar aqui para quem né, o quiosque tá aí 30 reais e do outro lado lá ó, é né, para campistas ó, tem uma estrutura bacana, banheiro lá, tem quiosque também e lá é permitido usar o quiosque né, Dona. Lá é permitido você realmente acampar, que ali realmente é o lugar, esse lado de cá já não, é para fazer um bate e volta tá, e um banho debaixo de uma garça branca.